Os acessórios mais lindos você encontra aqui na Ousadia Biju. Todos os modelos que você precisa pra deixar o seu estilo, o seu look muito mais bonito. Brincos, pulseiras, colares, tudo que você precisa. Daniel, mostra aqui. Olha aqui esse par de pulseiras, que coisa mais linda. Gente, tô apaixonada. Não tem como você passar aqui na Ousadia Biju e não levar pra casa tudo que você gosta. É Avenida Governador Valadares, 999 Ousadia Biju. Vem pra cá.